Fala pessoal, maravilha? Bom, no vídeo de hoje a gente vai responder aqui a pergunta do colega nesse vídeo, naquela construção do Google Apps Sheet de gestão financeira a gente vem aqui eu tenho um colega que perguntou o que, deixa eu ver aqui vamos ver, vamos ver, aqui ó muito bom, quando puder, cria uma tabela deixa eu dar um ctrl x aqui ó cria uma tabela de contas a pagar, vincular a tabela movimento, nela cria uma opção de baixar as contas e pagar automaticamente marcar a conta como paga e informar a data, gerar o lançamento de baixa com status pago e não pago, né? apagar e para pago, beleza? aqui quem pediu essa dica aqui foi o Gil, na verdade já tava no processo de fazer isso aqui, mas eu vou mostrar aqui de uma forma como ele pediu aqui pelo menos o que eu entendi, né? pra gente poder fazer, pra você ver que é bem simples utilizando o Google Apps Sheet aqui na plataforma, tá? vou continuar com aquele essa aqui seria a próxima parte, né? essa aqui é a parte 6, então parte 7 dado o nosso aplicativo lembrando que esse aplicativo aqui vai estar quando eu terminar ele não aqui mas quando eu terminar de fazer alguns ajustes aqui nessa questão esse aplicativo também vai virar um curso uma videoaula que vai estar disponível também lá na Hotmart tá? e eu queria também aqui aproveitando a oportunidade pra mostrar que eu já tô com um curso quase finalizando aqui na Hotmart ó isso aqui vocês estão vendo em primeira mão já com alguns módulos aqui mas ele é especificamente de Google App Sheet né? Google Sheet ou Google Planilha eu já tô com 8 horas gravadas né? aqui desde o primeiro módulo eu tenho aqui todo ó eu vou colocar aqui ó todo o ecossistema do Google aqui passando desde a autenticação indo até funções e fórmulas aqui que eu tenho combinação de funções é gráfico tudo tudo que você pensar dentro do Google Sheet e ainda tem textos aqui pra te auxiliar também a você a utilizar o Google Planilhas né? tá ficando bem legal eu particularmente tô gostando infelizmente eu não tenho todo muito, muito tempo né? eu explico aqui quando dá algum problema pode ver que aqui a gente tá trabalhando com o PROC V dentro de uma tabela o CONTE-SI o O o E tem função de estatística tem tudo tudo que você pensar o que eu o que eu puder colocar aqui nem não tem nem aquele negócio de do básico avançado não é o que eu puder colocar aqui pra vocês como um trabalho assim muitos me pedem muita coisa e e eu tô tentando colocar aqui o máximo possível dessa informação sem enrolação sem nada pra que você possa aí aprender e utilizar agora eu vou começar uma parte de estatística mesmo né? trabalhando um pouco com estatística aplicada né? porque no mercado de trabalho no dia a dia a gente trabalha com estatística aqui eu trabalhei com função data né? pra você pra você que trabalha aí com cálculo de horas RH e etc você tem aqui já também olha uma fórmula de data aqui que eu explico passo a passo porque a gente veio trabalhando com data diff com hoje se aquele pagamento tá vencido ou não ou seja tá bem completinho mesmo e eu espero que essa aqui foi a última gravação que foi hoje inclusive agora né? porque hoje é meu último dia de férias eu tava aqui gravando as videoaulas então eu vim aqui com soma-se conte-se gráfico de pizza mas não é só isso aqui dentro tem muita coisa interessante aqui é só um resumo do que foi feito com alguma fórmula aqui pra você poder fazer mas o interessante mesmo são as videoaulas beleza? espero que daqui a pouco na hora que ficar tudo tudo pronto eu possa lançar aí pra que todo mundo possa usufruir aí do Google Planilize da melhor forma possível que ele é muito legal muito bom mesmo eu adoro e sem comparação beleza? então vamos lá responder aquele aquele aquela pergunta do colega né? aqui sem sem cortes né? então o que igual lá no vídeo no vídeo também tá tudo sem cortes é assim eu vou direto se der algum erro na hora de executar a fórmula eu mostro onde tá o erro não é nada combinado sabe aquele videozinho de 5 minutos assim e aí a pessoa só vai lá parece que tá copiando a fórmula faz a fórmula ali copiada mostra e pronto não vai dar erro de fórmula porque o dia a dia dá erro mesmo eu junto função junto funções pra criar uma fórmula específica mostro como é que faz ela de vários ângulos de várias formas diferentes pra que você possa utilizar aí depois desse do Google planilha que eu tô gostando muito de desenvolver até vai servir pra mim como referência também eu vou fazer o de Power BI e de Google Data Locker que vai ser bem legal e o de App Sheet também vai sair na sequência aí de acordo com o tempo que a gente tem beleza? então vamos aqui sem mais muitas delongas que já foi uns dois minutos falando então ele pediu pra fazer dar baixa naquilo que eu estiver fazendo então vamos pegar o arquivo né eu vou entrar no meu App Sheet aqui App Sheet não no Power Apps amanhã eu volto de férias e aí começa outros trabalhos vai ficar muito difícil de gravar hoje é a primeira vez que eu tô gravando às três da tarde do dia vinte e amanhã já a pinhola come no come no lombo acho que só os mais velhos aqui vão saber na hora que passar por aqui vão saber o que é pinhola né então vamos aqui meus estudos cadê aquele aqui ó é o Gestão Financeira pra Youtube beleza? vamos fazer o que o nosso colega Gil pediu lá pra dar baixa no sistema tá? deixa eu ver hoje tá nossa senhora o setembro quente desse bebei aqui meu refrigerante bom aqui ó tá vendo que eu tenho vou abrir só um pouquinho aqui pra ficar mais fácil pra vocês verem e aumentar o zoom aqui pra uns 110 pronto fica mais fácil pra todo mundo ver aí aí grava rapaz deixa eu dar um pausa peraí vou dar um pausa aqui só pra me pausar o Dropbox peraí pronto Dropbox pausado vamos aqui nem precisa disso tudo né já que agora tá com zoom bom o colega pediu vamos lá responder né então eu tenho aqui por exemplo vamos entrar primeiro na planilha então pra entrar na planilha eu venho aqui em data né aqui em data eu vou lá no nosso view data source né pra gente poder pegar onde é a nossa base de dados então data a planilha que eu quero é o do caixa e o data source aqui é onde tá o nosso banco de dados né que no caso é a planilha o Google app sheet conectado ao Google ao Google planilha beleza bem 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 direto aqui aqui ó embaixo eu tenho duas planilhas que é o meu minha descrição de receita ou despesa né e aqui é o meu caixa que é o que vai entrando e saindo aqui os dados ok nós já aprendemos fazer muita coisa já aprendemos aí da baixa entrar ou seja fazer aquelas automações inserir os dados e tudo mais a imagem da nota fiscal o código lá que é o QR Code também já tá inserido aqui agora a gente vai fazer um negócio bem interessante que é o que o colega falou que é um status né se tá pago ou não pago né ele até colocou lá pago ou não pago é isso o colega eu vi aqui apagar ou pago apagar é o que se a conta entrou naquele momento ela vai tá apagada se não foi paga ainda se não foi tá do baixa ela vai estar contas a pagar né então vamos colocar aqui status eu vou colocar status mas aí é com o nome é com vocês né aqui ó vou dar um zoom aqui vou abrir uma coluna aqui direto eu não fui lá no app sheet né então eu vou colocar aqui status se é pago status se é pago ou não pago o que a gente vai fazer aqui que eu acho bem interessante que eu gosto de mostrar lá no curso de Google Sheet também pra gente colocar aquela condicional aqui ó inserir lista suspensa né porque você pode tanto usar aqui ó lista suspensa certo porque você pode tanto usar a planilha quanto o aplicativo quanto o aplicativo na web que ele é um web app né então se você quiser usar a planilha porque acha mais fácil mais rápido de de vir colocar os cadastros é melhor você já utilizar aqui com uma combozinha né então vem aqui ó aqui em critérios isso aqui eu mostro lá um monte de fórmula também aqui ó menu suspenso e eu vou opa perdão menu suspenso aqui é pago e apagar é isso a receber deixa eu ver aqui vamos pegar o nome que tá lá apagar e pago pronto então é pago e apagar certo se tá apagar é porque ainda não foi pago né então pago não pago pronto então vou colocar aqui apagar da forma que o colega colocou lá mas aqui é aquele negócio quando eu lançar esse curso aqui é de desenvolver gestão de aplicativo financeiro é você que tem que colocar o nome que te agrada mais porque tem gente que fala assim pago não pago pago apagar baixa ou né em aberto ou fechado né a conta está em aberto ou a conta está em fechado ou está em fechado não está fechado ou está em aberto então assim é só nome né pra quem vai desenvolver o sistema não interessa muito mas eu vou colocar o que o colega pediu aqui é apagar vamos colocar aqui apagar vai estar em amarelinho pra avisar e pago vai estar em verdinho pra dizer que foi pago ou seja só visual né tudo aqui o mais visual possível e eu coloquei ele pronto ó lá então eu já tenho ele aqui então eu tenho pago e apagar certo eu vou clicar aqui e arrastar ó como eu mostro lá no curso ó pra poder multiplicar nas outras planilhas também então esse é o status por que que eu faço isso aqui antes na coluna ao invés de fazer lá no app sheet porque eu posso fazer das duas formas eu posso deixar essa esse critério de pago ou não pago lá no app sheet pra ele quando você fazer o input dos dados ele vir aqui só pago e não pago ou eu posso fazer aqui direto e o app sheet na hora que eu fazer que eu gerar regenerar aí a minha tabela de dados ele já vai puxar esse critério pronto né mesma coisa se eu tivesse uma fórmula aqui de alguma coisa se eu já tivesse uma fórmula quando eu puxasse lá quando eu fizesse gerasse as colunas lá do google app sheet ele também já buscaria a fórmula que tivesse aqui dentro da planilha mas por que isso? porque justamente eu não sei se você vai querer usar na planilha aqui se você vai querer usar no app sheet você vai querer usar no web app do app sheet com a interface gráfica então é melhor você sempre deixar essa forma aqui pra que você possa usar a planilha também não precisa ficar digitando pago apagar pago apagar maravilha e se eu tiver um campo aqui por exemplo data né aqui né aqui ó pronto aqui tá pago status pago beleza e eu posso colocar uma outra aqui dizendo que é a data do pagamento então vamos fazer aqui pra ficar mais rápido mas você já entendeu que você pode encher de coluna isso aqui né até porque pra você saber quando é que foi pago também vamos aqui primeiro no app sheet vou diminuir um pouquinho pra não ficar tão grande né aqui a gente vai deixar esse modo visual aqui só pra ficar mais fácil pra gente ver também tudo né e agora eu vou puxar aquela coluna pra cá como é que eu puxo ela eu venho aqui aqui ó no cantinho tá vendo ó eu venho aqui nos dados né venho aqui em caixa porque caixa só pra relembrar né voltar aqui ó porque caixa é a planilha que eu tô trabalhando ela se chama caixa tá não é a planilha de classe né aquela de classificação beleza então eu venho aqui e faço isso ó clico aqui no cantinho e venho ó regenerate esquema né essa isso aqui vai gerar novamente ou seja vai vou clicar nele vai pedir aqui pra gerar novamente a estrutura e ele vai puxar as novas colunas que existem lá no seu google planilhas e trazer pra cá como se fosse uma coluna nova beleza aí você aí você ele vem ele atualiza aqui e aqui ó o status tá vendo aqui aqui embaixo vou dar um zoom aqui ó o status já tá aqui simples assim ok se eu vim aqui em caixa eu vim aqui em caixa aqui do lado e vim aqui em adicionar olha lá ele lá embaixo pago ou não pago pago ou não pago então quando eu clicar quando eu adicionar um novo aqui ó receita de despesa pago ou não pago o que vai acontecer ele vai lá vai marcar com pago ou não pago ok bom mas isso não é o suficiente pra que a gente possa ter aí o nosso o nosso colega aí atendido né então vamos fazer mais um pouco porque aí ele quer dar baixa naquilo ali ele não quer entrar aqui por exemplo eu tô aqui por exemplo aqui na despesa lembra lá que eu coloquei aqui a despesa receita não tem detalhamento né mas a gente pode mudar isso aqui aí ele quer fazer o que ele quer selecionar aqui e dar baixa ele não quer entrar aqui e lá tá vendo se não tem nada como é que ele vai dar baixa se não tem nada aqui aí teria que vir editar cada um colocar aqui que era apagar pra depois dar baixa né então agora vamos fazer uma modificação bem legal aqui aqui é classe então aqui não tem nada a ver vamos aqui em caixa beleza aqui em caixa você vai fazer o que você vai vir aqui ó do lado tá vendo ações aqui ó bem aqui ó onde tá minha cara aqui ó tem um robozinho que a gente já fez essa automação e tem as aqui as actions né clica nela e vamos fazer uma ação aqui que é essa que o colega pediu tá bom essa ação aqui vai ficar dentro da onde? caixa ou dentro de classe? dentro de caixa né porque dentro de classe aqui seria essa classe deixa eu voltar na planilha pra quem não tá lembrado ó lá ó aqui nessa classe mas eu quero da tabela caixa beleza? aí aqui eu faço o que? venho aqui adicionar ó tá vendo? adicionar uma ação ele me dá algumas sugestões de opções aqui não vou pegar nenhumas eu vou criar uma nova aqui tá vendo ó não vou pegar nenhuma sugestão certo? porque o os sistemas do Google até eu ensino lá no no curso de Google Sheet né que ele tá ficando inteligente ele já tá prevendo o que você quer entendeu? então fica muito mais mais fácil de você manipular dados com a planilha né ah onde eu coloquei? eu coloquei a ação aqui dentro de classe desculpa aí conversando tá vendo? deixa eu apagar isso aqui e vou voltar aqui em caixa e vou adicionar essa ação aqui é aqui que eu quero ok? não era lá em caixa não eu quero aqui ó meu Deus conversando demais vou clicar aqui em nova ação né ó adicionar não adicionar nova ação eu vou criar uma nova ação e aqui ó ao invés de classe eu vou colocar caixa tá vendo? e aqui vai chamar vamos chamar de baixa baixa é apagar baixa isso é só uma questão de nome pra quem tá desenvolvendo certo? aonde é que ele vai fazer a alteração necessária né qual qual coluna que você quer que ele faça essa alteração eu não vou colocar fórum nem nada né por enquanto é só pra poder mudar do status de baixado ou não ou pago ou não tá? então eu vou aqui ó quando eu clicar nele eu quero que o status seja qual é o nome que eu quero lá? pago? deixa eu ver aqui é pago pronto só isso então quando eu clicar aqui eu quero que ele escreva pago porque aí depois eu posso fazer um soma se né eu vou fazer um soma se tiver pago soma se tiver não pago soma se tiver baixado soma se não tiver baixado viu? tanto que é simples agora se eu voltar aqui em caixa deixa aí eu vou salvar isso aqui ó tem umas mudanças aqui ó deixa eu fazer logo né porque se eu vir aqui no adicional o que que ele me dá né pago ou não pago etc né tudo certinho então deixa eu salvar isso aqui só pra mostrar pra vocês como é que fica e eu volto aqui de novo dentro de actions aqui tá são as ações né o que que você quer que ele faça de forma automática né aqui eu tô fazendo o meu o meu do fluxo de caixa que eu tô usando aqui em casa eu tô fazendo desseitinho também eu assim eu quando chega no final do mês que eu quero fazer a minha conciliação bancária eu olho o meu extrato bancário e eu olho o que o que que eu tenho que pagar o que o que o que tiver no extrato bancário tem que estar no meu programa aqui nesse aplicativo que eu desenvolvi pra mim aqui que eu tô testando pra depois fazer ele como como um curso é se não tiver batendo tem algo errado geralmente é o que é algum débito automático né é alguma coisa que vai caindo aí eu não lembro por exemplo eu tenho assinatura do google drive do google workspace né eu tenho assinatura do power bi que eu assino todo mês 64 reais tem uma assinatura de outras coisas aí que são no cartão que você não vê né são assinaturas que vão caindo então o que que eu pensei aqui antes mais nada né eu vou fazer lançamentos futuros né ah vou lançar logo esse ano de 2023 todo o que tem que cair o ano que vem eu começo os lançamentos futuros pro ano por exemplo é a casa própria né aqui no meu caso o aluguel é lançamento do crédito imobiliário lançamento do IPVA do IPTU ou seja tudo aquilo que é parcelado eu já lanço pro ano porque casa aqui é 300 e tantos meses né porque pobre é assim né 420 meses pra lá que a gente paga mas se você colocar isso na planilha vai ficar horrível pra você ver todo mês então você coloca do ano eu no meu caso tô pensando assim né e aí eu vou mostrar pra vocês como é que faz bom vem aqui em display ele tá usando o que ele tá usando o aviãozinho deixa eu ver como é que ficou aqui né deixa eu só ver como é que ficou é o aviãozinho que tá aqui bom enfim eu vou pegar o aviãozinho e quando eu der baixa eu vou pegar um outro tá vendo aqui no display ó status ele vai mudar pra caro então já não tem mais o que fazer né e aí ele vai fazer o que mais é vai fazer o que porque tem tanto ícone né que a gente fica até perdido assim pra ficar bonitinho o negócio quando eu pagar ele vai fazer o que dinheirinho isso aqui não importa muito né porque isso aqui é só uma questão de gosto também não tem muito o que fazer aqui não vamos colocar então assim é porque eu queria colocar um negócio bonitinho já pra deixar quando for pago vou colocar um dedinho pra cima então assim ó pago ok tá então salvou aqui e vamos testar né a gente já colocou essa ação de quando tiver pago é só dar um ok pra ele poder vir aqui pro pra planilha ok ok é o dedo dizinho do ok tá aí eu venho aqui ó bem tranquilo aí eu tenho minha lista lá ah eu tenho a lista aqui né vamos supor que eu quero pagar tudo de uma vez o que que eu faço é doutor Gil eu faço o seguinte ó eu volto aqui ó vou aqui envio né ó lá ó vem aqui vem aqui envio e aí eu quero colocar o seguinte ó classe não eu quero é caixa aqui ó tá vendo eu quero caixa então eu tenho aqui ó valor e eu tenho despesa né e eu vou colocar mais uma coluna que é a coluna eu claro no caso do seu você vai colocar o a descrição do que você tá pagando aqui né que aqui vai de cada um a IPTU IPTU tá vendo que eu coloquei aqui ó ó lá IPTU IPTU pra testar né então vou lá IPTU IPTU segundo carro gás tá vendo eu posso colocar a descrição posso colocar a classificação é que tá dentro de onde é casa automóvel né aqui eu coloquei descrição porque eu quero saber realmente o que eu tô pagando e aqui do lado ao invés de ser despesa ou receita né porque isso aí a gente pode separar depois também a gente pode fazer um agrupamento aqui ó grupo buy tá vendo aqui do lado eu posso falar assim não eu quero eu quero agrupar por receita ou despesa pronto aí eu vou tá de um lado tá vendo aqui ó despesa ó vou dar um zoom aqui ó de um lado eu vou tá despesa e como aqui não tá cadastrado receita ia aparecer aqui embaixo beleza aí fica despesa e receita tá bom aí pronto entrou aqui em vez de ser count pra contar quantos lançamentos tem eu posso colocar aqui ó soma né eu vou somar o valor da despesa minha aqui tá posso lá eu tenho mil e tantos reais de despesa aqui pra pagar aí aqui nessa coluna em vez de eu querer todas as outras colunas depois eu vou colocar o status olha que legal eu posso colocar o status aqui ó pra saber se foi pago ou não como não tem nenhum com status né porque você pode ver aqui ó que não tem nenhum com status ainda porque é uma coluna nova não vai aparecer aqui mas agora que vem a mágica né bora apagar tudo isso aí de uma vez pra gente poder resolver isso aqui ó o que que eu vou fazer eu vou pegar vou por exemplo se eu quiser pagar um por um eu entro nesse aqui ó vamos dar baixa nele ó só clicar deixa eu dar um zoom aqui melhor vou aumentar aqui ó pronto vamos supor que eu quero ir um por um ó vou aqui em caixa né aí eu venho aqui nesse aqui ó ah vou pagar esse troço aqui vou clicar aqui ó pago tá vendo aqui atualizando vamos lá na planilha vai aparecer pago em algum lugar aqui ó apareceu pago aqui ó vamos pagar outro que eu gosto de pagar conta só não tem dinheiro mas conta eu gosto de pagar clicou e gente fala ah eu não gosto de pagar conta não eu gosto porque se eu tiver pagando conta é porque tem dinheiro aí eu venho pagar isso de 1.500 aqui ó pronto aí eu venho e clico em baixar tá vendo vamos ver aqui onde é que ele tá ó 1.500 tá aqui ó pago tá vendo e aqui já tá criando aqui o negativo né que a gente tinha feito aquele negócio lá mas na verdade eu vou tirar isso aqui não precisa não tá porque assim eu posso somar eu somo assim né eu somo se for despesa e eu somo se tiver pago entendeu se você entendeu tem que assistir o curso de Google Sheet lá então vem aqui ó agora a coisa top das galáxias aqui do ladinho tá vendo ó no seu celular vai aparecer esse ícone aqui ó pra você selecionar tudo de uma vez aí vamos supor que você quer baixar logo esse e esse e esse e esse o que você faz seleciona ele todo vem aqui no dedinho e ó mete o dedo nele vamos voltar aqui pra ver ó agora você vai ver aqui um por um piscando ali ó pagando 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 legal né Gil eu acho que era isso que você precisava né que mais que mais que mais deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui o que o Gil falou mais aqui só pra ver se a gente pode fechar e aí gera lançamento de baixa é aqui ó por exemplo igual ele falou aqui baixar as contas pagar automaticamente já tá lá paga automaticamente informar a data informar a data é o campo data né vamos fazer o campo data aqui pro Gil aqui pra gente poder resolver isso ó então vamos colocar aqui ó data dt pagamento data pagamento beleza vamos colocar aqui eu vou colocar agora aqui Gil de novo tudo apagar certo não vamos fazer assim ó tem um deixa eu vou dar um pausa aqui só pra atender o telefone peraí fui atender o telefone adivinha se eu vi o Marcio vai pagar eu quando vamos aqui então ó eu vou colocar porque assim quando a conta entra ela teoricamente ela já entra não paga né ela já entra porque se é uma conta pra pagar ela entra ou ela tá paga ou não paga então tecnicamente você pode é dizer aqui ó por exemplo deixa eu diminuir isso aqui no caso né só pra poder terminar também é que a conta aqui dentro ó vou voltar aqui em dados né e você pode ter aqui tipo um valor padrão né aqui por exemplo eu posso pegar aqui ó o que que eu vou iniciar aqui no status ó eu vou iniciar sempre com aqui ó valor inicial do status não pago tá não pago lá peraí deixa eu voltar aqui com apagar né eu vou eu vou sempre iniciar aqui com apagar então apagar deixa eu parar o whatsapp aqui senão ele vai ficar também a outra coisa deixa eu desativar o som pronto é pronto então eu tenho aqui ó apagar que é quando vai entrar o valor na hora que for automático né vamos ver se dá certo se eu não fiz alguma coisa errada então toda vez que você lançar vamos fazer um lançamento aqui pra ver como é que vai vir um lançamento vamos fazer um lançamento novo pra gente ver como é que ele vai vir aqui vamos lá ó vou lançar ele aqui caixa fazer o lançamento então eu tenho o que é uma despesa é um pagamento de de boleto é a data de hoje né que eu tô gravando o vídeo a classificação é o que automóvel o que que foi é seguro do carro né que a gente tem lá o detalhe seguro vou colocar assim mesmo vou colocar que o seguro foi 125 reais que a parcela se eu tiver o código de barra pra escanear tá aqui e aqui ó tá vendo eu preciso fazer mais nada ele já entra apagar ok é uma data futura porém ah não mas eu já paguei eu tô adicionando aqui porque eu já paguei então eu posso vir aqui e mudar eu mudo pra pago pronto quando eu entrar lá ele já vai entrar pago então vamos deixar apagar pra ver como é que ele vai eu vou clicar aqui e correr lá no banco de dados ó clicou vamos correr aqui ó ele vai ter que entrar aqui ó entrou tá vendo apagar beleza então quando você voltar aqui na gestão financeira sua você vai ver que o apagar tá aqui ó ó lá vou dar um zoom pra melhorar a visualização ó lá 125 reais apagar clicou nele você quer dar baixa por aqui então você pode vir e dar baixa tá vem aqui e dar baixa por aqui mas o que que foi mais pedido né foi a data do pagamento então vamos fazer o seguinte vamos colocar essa data de pagamento aqui de forma que quando ele pagar ele coloca lá a data de pagamento eu posso fazer de duas formas a data do pagamento eu posso dizer assim ó eu posso deixar a data aberta e a pessoa vai lá clica no calendáriozinho e coloca a data que foi pago ou de forma automática o problema de colocar de forma automática é justamente porque as pessoas lançam no futuro né por exemplo ah eu tenho um monte de boleto aqui né e aí eu estou começando a lançar agora ainda mais quando a pessoa meio que enrolada né ela começa a lançar se o automático tiver aqui para não mostrar para a pessoa fazer a alteração o que acontece ela não vai ter como alterar ela vai ter que entrar na planilha então você tem que deixar né então como aqui é um campo data o que que a gente faz que eu gosto de falar muito lá no no google no google planilha você pega o campo clica nele aqui vamos dizer que era um campo data clicou vai lá em validação de dados certo aqui ó valida esse dado aqui como uma data que é um campo data clica aqui em adicionar certo é o campo L e eu digo aqui que é o que ó opa validação pera aí errei dados validação de dados deixa eu remover aquilo ali pera aí que eu fui falar aqui e não estava prestando atenção onde eu estava clicando dados validação de dados tá aí eu vou adicionar a validação de dados aqui daquele campo lá e vou dizer que ele é o que ele é uma data aqui ó é uma data válida pra ele só entrar aqui se for data pronto validei esse campo agora vamos regenerar lá o nosso sistema de gestão ó só vir aqui ó atualizar vou lá em caixa vem aqui em regenerar esquema aqui ó ele vai gerar novamente ou seja vai lá na minha planilha verifica quais os campos que existem e volta pra cá com os campos não importa aí com gato não que ele tá miando aqui enchendo as paciências bom aí você pega espera né claro e ele já vem aqui como campo data lá adicionou ah vai pagar débito de crédito vai qual é aqui o campo tá vendo aqui o campo vou clicar nele certo vou editar essa coluna aqui e dizer que ele é um campo de data bom ó lá ok ó lá então quando você for salvar pagou data qual que é o valor inicial da data você pode também automatizar isso você pode colocar que o valor inicial da data é agora né hoje né é hoje ou agora hoje né aqui ó today aqui ó você pode vir aqui ó por exemplo dizer que esse campo aqui ó tá vendo aqui ó valor inicial aqui no campo data você pode fazer isso ó ao invés de eu pegar e ter que clicar aqui e colocar que é dia 20 eu posso fazer o que eu posso dizer que ele ó aqui no campo data ele vai sempre iniciar com isso aqui ó tá hoje pronto agora nesse momento então na hora que você estiver lançando ele vai dar isso porque aí você não precisa ficar clicando toda vez no campo pra poder colocar uma data específica hoje dia 20 do 9 de 2023 deixa eu salvar aqui né pra ele mostrar pra você na hora que eu clicar aqui em pago sim né porque você quer saber o dia que foi pago porque o dia que foi lançado você já tem lá em cima aí ele já clica aqui e já paga né pago ó lá IPVA tal 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 desce lá embaixo ok é porque aqui no deixa eu ver se vem aqui por exemplo ó caixa deixa eu ver se ele já lança adiciona aí vem 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 tá vendo aqui ó deixa eu dar um zoom aqui ó é porque eu tive que atualizar a parte tá vendo tá pago sim e já dá aqui a data de hoje você não precisa ficar colocando a data ah mas eu tô lançando sei lá tô fazendo lançamento atrasado né que meu serviço ficou então você vem aqui e muda clica aqui na datazinha vai lá e fala não eu tô lançando hoje mas na verdade eu paguei foi dia 18 pronto clicou aqui lançou salvou beleza então por exemplo aqui ó só pra finalizar né vamos supor que eu venho e lanço esse seguro do carro que dia que eu paguei ele edita e vem aqui ó e paga né pago é a data de hoje beleza volta aqui ó na minha planilha deixa eu tirar o zoom né eu volto aqui na planilha ó acabou de aparecer aqui ó pago dia 20 do 9 muito obrigado pessoal forte abraço fiquem bem eu vou deixar aqui o link daquilo que eu falei aqui pra vocês e espero que tenha resolvido aí Gil pra você fazer os seus lançamentos vamos lá bora ser produtivo